222 unidades habitacionais foram entregues a famílias de Abaetetuba, no Pará. Na cerimônia, o presidente Lula anunciou novidades para o Minha Casa Minha Vida. Mudar de casa é mudar de vida. O residencial é um novo começo para muitas famílias aqui de Abaetetuba, a oeste do Pará. Uma dessas casas é a do Nilson. Ele é pai solo de um adolescente com deficiência, uma das prioridades no programa Minha Casa Minha Vida. E não vê a hora de se mudar. Vai ser muito gratificante para nós dois, entendeu? Ganhar esta casa tão esperada. Vou sair do aluguel e vou pagar uma coisa que é meu agora. Aqui são 20 milhões de reais em recursos do governo federal. Investimentos que abrem não só as portas da casa própria, são 222 lares que tiram do aluguel ou da moradia precária 888 pessoas que vivem aqui na cidade. Resgate da cidadania, da inclusão, a partir da moradia digna, compreendendo de que o Minha Casa Minha Vida, além de resolver um problema absolutamente fundamental para a qualidade de vida, que é o direito a morar num lugar digno, num lugar de qualidade. Pessoas com renda média de 870 reais e que se enquadram na faixa 1 do programa. As chaves da casa própria foram entregues em uma cerimônia com o presidente Lula. Eu governo para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, mas serão as pessoas mais humildes, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que menos ganham nesse país, que merecem a atenção do Estado brasileiro, a atenção das prefeituras e a atenção dos governadores. Infraestrutura, parquinho, quadra. Por dentro, mais de 43 metros quadrados que dão segurança para pensar no futuro. Eu moro de aluguel sim, o valor do meu aluguel é 600 reais. E o valor que eu vou pagar na minha casa é 80 reais, que vai ajudar muito no meu orçamento. Muda tudo, muda totalmente, porque você já tem uma visão de um futuro, de montar a tua casa do teu jeito, de comprar as coisas do teu jeito, que você já vai ter condições de comprar uma coisinha ou outra para melhorar a vida da gente.